Agora a rosca concentrada, esse é um exercício excelente, ele é um exercício de formação de pico e de bíceps, se trabalhado da forma correta, então o exercício pode ser feito de uma forma com mais carga e sem a contração total, ou pode ser feito de uma forma mais leve, que é o certo de você contrair um pouco de bíceps e atingir o pico superior do bíceps. É a forma que a gente vai fazer agora. Valeu? Esse é um exercício que trabalha essa posição superior, é um dos meus preferidos para formar o pico do bíceps, é um exercício excelente. A rosca alternada, essa é uma variação de treino de bíceps, a diferença é a execução, é um exercício que você tem que ter uma coordenação motora maior, além de trabalhar o bíceps, ele trabalha o braquial, ele trabalha o antebraço também. A posicionamento dos cotovelos tem que estar da mesma forma que a rosca direta, que é o cotovelo posicionado na frente da cintura. E aí 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 O programa busca direta no cabo, esse exercício é um exercício de grande poder de construção muscular, ele pode ser feito com variações de cabo, de barra, o correto desse exercício é você condicionar os seus movimentos e sempre à frente do seu corpo, nunca para trás da cintura então isso possibilita um trabalho maior, com mais uma maior amplitude de movimento e uma maior concentração Um exercício excelente, um dos principais para bíceps A gente vai realizar a rosca inversa agora, é um exercício com antebraço, ele pode ser feito também com barra Existe uma grande variação de exercício com antebraço, porém não há necessidade de se fazer grandes quantidades de exercício com antebraço até por conta do treino de bíceps já estressar muito o antebraço então, por exemplo, eu faço dois exercícios com antebraço, que é exatamente essa rosca inversa eu gosto de fazer ela no cabo, mas ela pode ser feita também com barra então a gente vai realizar, o posicionamento do cotovelo também é importante, ele nunca está para trás da cintura, sempre para frente Música 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 O exercício inversa é um exercício básico, não há necessidade de se fazer mais exercício esquerdo com antebraço até o treino de costas também estressa o antebraço, então o exercício está excelente e vocês conseguem obter excelentes resultados com um exercício com antebraço fazendo uma série de bíceps bacana Música Música Música